Companheira Dilma, que satisfação! O café faz parte... Faz parte do desenvolvimento, do futuro, assim como a mandioca, o milho. Eu tô saudando o café também. Companheira Dilma, olha quem nós encontramos aqui no Café Zico Lula e Dilma. Aroldo. Aroldo? Você é hétero, Aroldo? Eu não, sou hétero, não sou maço. Não tô entendendo. Não aceita perder, realmente. Tá ouvindo, Aércio? Não aceita perder. O Aércio não aceitou perder. Eu quero dizer pra você, Lula, que eu tenho um autógrafo seu numa camisa. Quando você foi na Universidade Federal da UFES, eu era funcionária da UFES. E o autógrafo da Dilma, já tem? Não, não tem. Você vai ter agora. Arruma a caneta pra mim aí, por favor. Eu queria mandar de que, companheiro? Podia estar melhor, né? Você tá todo bonitão, com as correntes de prata. Feliz a vida, essa aparência saudável de quem fez amor hoje de manhã. Você é gostoso, hein? Olha aqui que orgulho, eu tô do lado dela. A cigana Sandra Rosa Madalena. Mas, companheiro, o que você tem pra reclamar do Lulinha e da Dilma? Não, do Lulinha não tem nada a reclamar, nem da Dilma. Eu tenho que reclamar do Brasil. O Brasil tá passando um momento de crise muito... Muito defasado. É o Brasil ou é o mundo? É o Brasil. O mundo lá fora, não sei como é que tá. A Grécia tá bem? Não sei. Tá ruim pra caçamba. A filha, a filha tá bem, a filha. A filha eu também não sei, não. Então, meu filho. O pessoal tá tudo fugindo de lá. Vamos parar de reclamar do Brasil. É. Gostei do seu cabelo. Cheio de vida. E de ponta dupla. Você é a Dilma, né? Sou ela mesma. Então, eu queria saber se tem como o Brasil abrir um processo contra você por falsidade ideológica. O que que eu falsei pro seu lado? Muita coisa. Prometeu muita coisa e não cumpriu nada. Eu prometi que ia acabar com as enchentes no Espírito Santo. Você tá vendo alguma poça de água? Não tá chovendo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A carne tá tão cara, é porque você é a dona da Friboi, não. Já falei pra você, não sou eu. É Lulinha, meu filho. Depende da carne que você tá comendo. Qual a carne que você tá comendo? Carne do pescoço. É o que você deixou pra nós. Pega esse pescoço aqui, Valzinho. Morde no pescoço.